Bom dia! Bom dia, eu sou a Thaís. Eu sou o Diego. Olha, a gente acabou de receber isso aqui da Easy Bag. Alguém sabe o que que é? Nós vamos mostrar. É, a gente vai mostrar pra ver como é que funciona na prática. Na verdade, isso aqui não é mochila, não é nada. É um sofá inflável. Né, amor? E não precisa de bomba pra encher. Isso é muito bom. Apenas com o ar, fecha e tá pronto o sofazinho. Serve pra boia. Serve como boia, né, amor? Como boia. Piscina, mar, cachoeira, gramado. Quer ficar no quintal da sua casa, deitar no sofazinho, ler um livro de boa, fazer um piquenique, qualquer lugar, qualquer momento. Em festa, em show. Isso, bem lembrado. Quer ficar na fila do show lá? Leva Easy Bag junto. Fica na fila, sentadinho, no conforto. Show. Agora a gente vai mostrar, tá bom? Tchau. Tchau. Taís vai para a piscina com o Easy Bag agora. Taís vai para a piscina. Taís vai para a piscina. Taís vai para a piscina. Taís vai para a piscina.